Então vamos lá, vou falar de novo. Fábio, você colocou um vídeo lá que você fala assim, que as coisas só vão mudar para você quando você aceitar quem você é. E quando você começar a viver da forma que nasceu para sempre. E aí eu comecei falando, quantas vezes, Fábio, a gente se trava por nada? Se for olhar para todos os motivos que você tem na tua vida para você ficar travado, a gente vai ver que a gente está com frescura. É a palavra certa. Então por isso que é legal esse bate-papo com você. Fala aí, Fábio. O que você quis dizer com isso daí? Que as coisas só vão mudar quando você aceitar quem você é. Fala aí. Então, eu fiquei assim, né? Muita gente chega até mim reclamando que não pode fazer vídeo. Muita gente vem até mim reclamando que tem razão de fazer vídeo, tem razão de aparecer. Que é o mais importante na internet, é aparecer. Se você não aparece, você está fora de jogo, sem dúvida nenhuma. E, mano, as pessoas vêm até mim e falam, como você consegue, né? Como que você tem essa folagem de aparecer? E não está nem aí para nada. Aí foi por isso que eu criei aquele vídeo, no intuito mesmo de contar o próximo das pessoas. Porque, velho, eu também tinha isso daí. Eu também tinha esse negócio de aparecer na internet, de fazer vídeo. Mano, eu chamava pra caramba. Porque muita gente falava pra mim. Tentei que gravar vídeo e tal. E eu falava, mano, mas eu não posso gravar vídeo, porque ninguém entende o que eu falo. É complicado pra mim. E eu também tenho uma deformidade no rosto. Então, eu já queria me zoar. Como já fizeram isso comigo, desde a escola, velho. Desde a escola. Eu já me zoava bastante por causa do meu rosto. Eu me chamava de rosto queimado. Então, era muito complicado pra mim. Então, eu cresci com isso, velho. Entendeu? Então, eu cresci com isso. Falando, não, eu não vou aparecer pra ninguém. Porque eu vou me zoar de novo. Vou fazer que nem faziam comigo na escola. E eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer nada. Porém, eu comecei a criar folagem. Comecei a criar folagem. O meu tio falou pra mim uma vez essa frase. O meu tio falou pra mim. Ele falou, mano, se você quiser queimado aparecer, você vai pra frente. Aliás, eu também deixei de falar disso uma vez. Faz tempo, né? Quando eu ainda era criança, que eu chegava na escola, a gente chorou. Eu falava, mano, todo mundo me zoou, tá ligado? Todo mundo me zoou. Me xingam, a gente tava queimado. Mano, na escola, ela me falou. Todo mundo na escola me chamava de forma queimado. Todo mundo. Eu chegava na escola, aí o meu afirma lá era o rosto queimado, o cara me afirmado. Então, pensa, uma criança, ouve isso. Imagina o psicológico dessa criança receber esse tipo de afirma, tá ligado? E pra violar, eu ia no médico, então ela me confundiu, porque eu acho, na minha cabeça falava, eles são certos. Eles falam isso, mas eles falam isso. Não vai ter a vergonha de você. Não vai ter a vergonha de você. Se você tiver a vergonha de você, você não vai ter a frente da vida e tudo mais. O meu tio também falou pra mim isso daí. Recentemente, falou, mano, se eu tiver a vergonha de você, se alguém fizer o ar, você simplesmente deixa de lado. Não tem a vergonha. Se você tiver a vergonha, você não vai ter a frente. Simplesmente, aceita quem você é e você vai ter a frente da vida. E aí eu fiquei com a fita na cabeça, com a fita na cabeça, eu falei, olha, pra saber, vou começar a gravar vídeo e não falei aí. Então, eu comecei a gravar vídeos no YouTube e não deu outra. Deu ruim, não vou falar de vocês que foi menor, deu muito ruim. No começo, até o pessoal começar a se acostumar comigo, demorou muito, demorou muito, demorou uns 4 ou 5 meses pra todo mundo começar a se acostumar comigo. No YouTube, é, falaram a gente que eu falo. No começo, eu falava ainda um pouco pior, agora que eu estou meio ano nos vídeos. Mas no começo, como eu tinha muita vergonha, eu falava muito complicado, era muito mais difícil. Então, demorou muito o pessoal se acostumar comigo no YouTube. E no começo, quando eu comecei a gravar vídeo, mano, muita gente vinha aqui e falava, mano, fala com esses vídeos, eu não pensei nada que você fala. Tinha esses vídeos voaram, eu não pensei nada que você fala. Outras pessoas falavam assim, esse ineficiente de merda, está pensando que pode ensinar alguma coisa pra nós. Esse cara fez sua cara deformada, está pensando que pode ensinar alguma coisa aqui no YouTube. E tudo mais. Então, foi muito complicado pra mim no começo. Não vou falar dela assim, que foi fácil, tá ligado? Foi muito complicado. E foi por isso que eu criei aquele vídeo lá, falando pras pessoas, se ela tem vergonha dela mesma, ela nunca vai pra frente na vida. Ficar falando, ficar guardando frumpriamente de você, não vai te ajudar a crescer, não vai te ajudar a impactar mais linda, como você realmente veio no mundo pra impactar. Então, foi isso que eu fiz. E, mano, depois que eu comecei a gravar vídeo, depois que eu comecei a florescer de verdade, eu comecei a ter que falar muito mais linda. Lógico, que continua difícil pra mim, tá? Continua difícil, ainda não é fácil pra ele gravar vídeo. Eu ainda tenho muita vergonha. Tem horas que eu falo, mas não vou fazer mais isso não, velho. Porque é muito complicado. E eu nem preciso falar muito pra impactar, a vida do pessoal. Só antes de eu gravar vídeo, e sai falando, o pessoal já olha pra mim e vai falar, caramba, mano. Olha esse cara e ele tá gravando vídeo. Olha esse cara e ele tá falando. Galera, eu não tenho as folhas voltadas na boca, eu não tenho os cilinhos na boca, tá errado? Os médicos, eu lembro que os médicos falaram pra minha mãe, falaram, mãe, esse seu filho é um milagre, porque ele tá falando. Ele não deveria falar e ele tá falando. Então, mano, é muito foda, né? É muito foda. Então, é isso, não é? Não valeu, não foi? Foi isso que eu resolvi fazer aqueles simples vídeos, o milagre, aquele vídeo, e só que foram muitas lindas, porque muita gente veio até mim depois e falou, mano, eu vi nada com esse vídeo. Foi um vídeo de 15 segundos, porém, um vídeo de 15 segundos que focou direto no coração de muita gente aqui no canal. Muita gente. Então é isso, não tenho vergonha de você, mano, não tenha vergonha. Se você tem vergonha de você, você nunca vai ter a frente da vida. Se você tem vergonha de você, você nunca vai, as pessoas nunca vão olhar pra você de verdade, as pessoas nunca vão te valorizar de verdade, entendeu? então nunca tem vergonha de você, seja quem você é, seja quem você nasceu pra ser, beleza? Se você nasceu pra hipotermina, então faça isso, velho. Se eu escrevo livro, crie vídeo no YouTube, faça de tudo pra hipotermina, se é isso que você realmente nasceu pra ser. Por exemplo, o meu exemplo, eu tenho certeza que eu nasci pra hipotermina. Eu tenho certeza que o meu propósito é justamente mostrar para as pessoas que elas podem ser melhores do que elas são. É justamente mostrar para as pessoas que elas podem ser melhores do que elas são, que elas podem fazer muito mais do que elas já fazem. Entendeu? Então é isso, galera. Por exemplo, foi assim, o médico disse pra minha mãe, pro meu pai, que depois de mim, os próximos filhos viriam com mais problemas do que eu, viriam filhos do que eu, com demência e tudo mais. E foi aquilo que pareça com meus dois irmãos, com meus dois últimos irmãos, depois de mim, nasceram perfeitos. Nasceram perfeitos. Eu tenho seis irmãos. Dos seis irmãos, eu sou o único diferente, tá ligado? Então, eu penso o seguinte, galera, eu fui tipo o escolhido de Deus, tá ligado? Eu fui o escolhido de Deus pra mostrar pro mundo a mensagem e é isso, galera. Eu fui o único escolhido dos meus irmãos. Eu poderia muito bem ter nascido perfeitamente e voltou dos meus irmãos e justamente fui o único diferente dos meus irmãos e da minha família também. Então, quer dizer o quê? Eu fui escolhido pra fazer a diferença da minha família, pra fazer a diferença no mundo. se eu conseguir impactar uma vida e conseguir fazer uma pessoa falar é melhor de vida, conseguir fazer uma pessoa começar a pensar melhor sobre a vida, já vai fazer tanta diferença aí no mundo. Beleza? Não é fácil ser diferente, não é fácil ser diferente. Muita gente pensa que é fácil que não sei o quê, mas não é fácil ser diferente. É muito complicado. Tem que ver o olhar das pessoas de desprezo. Eu via isso muitas vezes, muitas vezes na escola, no ônibus, no metrô, e quando vai ter um dia as pessoas olhavam o tempo de desprezo, certo? Então é muito complicado, não é fácil ser diferente. E o psicológico, tem que imaginar o psicológico de uma criança que nasceu com deficiência e que todo mundo olha pra ele com desprezo, tem que ficar no médico todo mês, toda semana. mano, é muito complicado o psicológico dessa criança que nasce assim completamente diferente. Eu acho que hoje já estou mais avançado, hoje eu já não vivo mais se alguém me zoa, hoje eu já não vivo mais se alguém me olha para o desprezo, eu já não estou nem aí. Os meus irmãos ainda não, os meus irmãos ainda me defende quando alguém me zoa, eles querem bater, querem xingar, e eu falo, mano, relaxa, fica de boa, velho, não precisa aprender tempo com isso não. Eu mesmo já estou tranquilo, eu não ligo mais para nada. Quando eu era criança eu achava ligado, eu chorava, eu estrelhava, eu gostava, mas hoje eu não ligo. Se quiser me zoar, pode me zoar, se quiser me arrasar, pode me arrasar, eu não ligo mais. Hoje eu já estou de boa, porque hoje eu já entendi o meu propósito, já entendi o motivo de eu ter nascimento diferente, certo. E galera, se vocês se tornarem em pessoas melhores, vejam a minha história, vejam meus vídeos, já vai fazer total diferença, já vou ficar muito brato, e com certeza, meu Deus, já vai ficar muito feliz e saber que através de mim vocês, melhoras de vida, se tornaram em pessoas melhores, beleza? Muito bom, Fábio. Muito bom. Olha quantas pessoas são especiales. Olha quantas pessoas são legais aqui com você. O Leonardo David. Olha lá, o Tiago Rôme. O que me informa é essa? O pessoal é legal mesmo. Legal. Fábio, para a gente não é bullying. Não é fácil. Agora imagina para você quantas cirurgias você fez? Quantas cirurgias você fez? 20. Quanta cirurgia? Bom, eu já peguei até as contas de quantas cirurgias eu já fiz. Provavelmente já foi mais de 20 cirurgias. Provavelmente. E fora as que eu não consegui fazer e fora as que eu ainda preciso fazer. Então assim, até o meu verdadeiro eu fiz muita cirurgia. Depois eu comecei a... Depois eu fiz muito mais cirurgia. E eu prefiro fazer muito mais cirurgias ali na hora. Por exemplo, eu tenho que fazer cirurgia nos olhos. Beleza? Eu tenho que fazer cirurgia nos olhos. É uma cirurgia plástica porque o olho é um pouco maior e o olho é menor. E eu também não consigo fechar os olhos direto. Então, eu prefiro fazer cirurgia nos olhos, acho que mais duas ou três. Eu prefiro fazer uma cirurgia no nariz também. No nariz eu fiz algumas também, fui dentro, mas algumas a última que eu fiz não deu certo. Tenho que falar no meio da cirurgia porque o médico falou que deu ruim a cirurgia, eu perdi muito sangue, deu hemorragia e tenho que parar no meio da cirurgia. Aí ele falou, vamos marcar uma próxima e tudo mais. Eu também preciso fazer assim o nariz para arrumar o nariz porque o nariz também é deformado. Certo? Aqui nas bocas, nos olhos também, eu prefiro fazer umas oito ou nove cirurgias. Segundo os médicos, para reconstruir o lábio, reconstruir a boca aqui, não é fácil, não é só de uma vez só. Então, segundo os médicos, eu prefiro fazer a primeira etapa. Então, a primeira etapa, cicatriza, segunda etapa, cicatriza, terceira. Então, penso tantas vezes que eu vou ter que ir no médico para fazer cirurgia. Certo? E eu tenho uma outra cirurgia também para fazer aqui embaixo, aqui na na minha no meu saco, na minha no meu intestino, não sei como é que fala, porque eu nasci sem o intestino do saco. Então, pensa como é ruim, como é complicado. Nasci com o saco de luxo, sem o intestino, mas tem chico, né? E tem chico, não sei como é que fala, é isso? Então, é muito complicado, é muito complicado. E, mano, e é isso, galera, e é isso? Ô, Fábio, Fábio, que seguinte, conta com a minha mão. Peraí que eu vou, aí. A Lília falou que você é só, toma abaixo, vamos lá. Fábio, abaixa o nome do seu. Abaixou o volume? É, que tá dando o tempo. Só um pouquinho. Olha, aí, seguindo, a gente tava na casa do Léo, maravilhoso lá, e de repente, o Fábio, eu tô pra dar um testemunho, e o Fábio começou a montar tudo isso. E todas as pessoas que estavam lá começaram a chorar. E de repente, ele fala, gente, eu vou dormir. Eu tô sentindo dores. Eu não sinto gosto das coisas direto. Eu não posso comer isso por causa do que eu tô testemunho. Eu ouro. Meus mundos estão todos torturando. Eu já quero comigo. Eu não respiro pelo nariz. Aí vocês imaginam esse momento. Eu fico estando naquela casa. E o Fábio dá um brado. Não tenha um dó de mim. Por quê? Por quê? Porque eu não tenho. Não tenho. Eu batalho. Eu batalho. Eu vou pra por trás. Eu não fico estando. Eu fico estando. Fábio não fica por causa do que ele. Fábio não fica por causa do que ele. Fábio não fica por causa do que ele. Mostra pra você. Às vezes a gente aprende a perda. Mas a gente parece que é imperfeito. E... Na mente. A gente tá só besteira. Agora, o Fábio foi fácil. Por esse fúlio. Desde criança. Imagina ter uma criança sem identidade. Mas hoje ele fica com 27 anos. E mostra que o cara pede 20 anos. É um cara que tá resolvido. Ele faz o que ele faz. De lá que tá lá. O perfil do perda. Ele faz pra você. Conseguir conhecer enquanto você não... Você se aceita em você. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Outro vídeo impactante. Aqui, ó. Imagina... Eu olhasse apenas para o meu... Eu ficaria o dia inteiro... Eu ficaria o dia inteiro... Olha agora. Você que tá aqui assistindo. Você que tá vendo essa live. É pra suas... Olha só. Olha pra suas qualidades. Mas só que a gente tem esse defeito Procurando o que não serve em nós Então, Fábio Fábio Conta pra nós O que passou na sua cabeça Pra fazer aquele vídeo Isso Imaginem Eu olhar essa pena Sim, mano Eu já vivi esse momento Eu não tinha que fazer nada Eu não quero mais Eu falo assim pra ninguém Eu não quero nem sair da rua Porque todo mundo me olhava realmente com os estrelas E, mano, é realmente complicado Então De tanto todo mundo Me olhava com os estrelas De tanto eu ir no médico De tanto eu fazer cirurgias e tudo mais Eu comecei a olhar somente pros meus efeitos Eu comecei a olhar somente pros meus efeitos Somente pros meus efeitos E eu nem gostava muito de meia-los-teio Não gostava Porque eu estava me comparando com todo mundo E eu ficava olhando pros moleque Da época Da época da escola Da época Da época que eu comecei a crescer Da época da molecada Eu olhava pros moleque Eu olhava pra todo mundo Eu falava Eu sou diferente O maior coisa é diferente Todo mundo me olha que desprezo É o maior estranho isso Então eu olhava somente pros meus efeitos E teve uma época Teve a época que Foi a época que eu comecei a correr atrás de mulher Todo homem tem essa época Toda molecada Tem essa época de correr atrás das menininhas Pra dar os beijos e tudo mais E mano As meninas me olhavam Eu fui desprezo As meninas não gostavam de começar a comir Eu chegava lá As meninas fossem moleque As meninas não gostavam Nem de me confinitar Eu tinha nojo de meitar Então foi uma época que eu olhei muito E comecei a olhar muito pros meus efeitos Comecei a olhar muito pros meus efeitos Comecei a pensar Que medo, mano Eu vou ser experiente A vida toda Eu não vou conseguir nada Eu não vou arrumar nada No meu caminho Porque eu sou cheio de efeitos Não vou conseguir nada Nem tudo mais Nem que entrei a pessoa Eu já entrei a pessoa várias vezes Não vai E E depois eu comecei a pensar Quer saber Isso vai crescer Mas de repente Vai crescer Que eu tenho problemas Eu vou começar a viver Como todo mundo vive Vou começar A fazer como todo mundo faz Sem olhar pros meus efeitos Sem pensar em nada Vou simplesmente viver Como se eu fosse Que é o mais perfeito do mundo E com isso, velho Eu tentei encardando Uma caneta E comecei a escrever Todos os dias A minha solidão Todos os dias Eu comecei a escrever A minha solidão Por exemplo Eu sou um cara legal Eu gosto disso Eu gosto daquilo Eu sou inteligente Quando a minha família Falava que eu sou inteligente O mais inteligente O mais esperto E tudo mais Então eu comecei a colocar Minha solidão E aí eu comecei a colocar Na marença E comecei a perceber Uma coisa Eu tenho muito mais Claridades Do que me efeitos Falei Olha Eu tenho muito mais Claridades Para mostrar Para as pessoas Do que me efeitos Então eu falei Quer saber Vou esquecer Que eu tenho efeitos E vou apenas Mostrar a minha solidão Vou apenas mostrar Quem eu sou De melhor Certo E dane-se Dane-se sozinha Me zoar Dane-se sozinha Para mal Dane-se sozinha Me efe de desprezo Até hoje O pessoal me efe de desprezo Na rua No shopping Quando eu vou no shopping Quando eu vou Em qualquer lugar O pessoal ficou me olhando Me encarando Antigamente eu encarava Antigamente eu Não gostava Antigamente eu Baqueia na cabeça Hoje eu nem digo mais Hoje eu Ano de cabeça empinada Eu não tenho nem aí Se estiver me zoando Se estiver falando mal de mim Se estiver me zoando de mim Como já deram Muitas vezes Às vezes eu chegava Na rodilha dos moleques Na escola Por exemplo Começava a falar E ele começava A dar risada de mim Falava Você é assim mano Você é outro E aí eu ficava triste Eu falava Que medo Por que Sou eu sou diferente Vem Na escola Só eu Sou eu Sou eu Mas foi Então Pensa como Derrotecindo A minha mentalidade A minha cabeça Na época da escola Eu sempre falo de falar Na época da escola Porque foi a época Que eu mais sofri Na época da minha infância Porque hoje não Hoje eu já estou mais Nefrio Hoje eu já estou mais de boa Se quiser me zoar Pode me zoar Se quiser mais nada de mim Pode mais nada de mim Não tem problema nenhum Mas na época da escola Eu não Não entendi a nada Da vida e tal Eu sofri é bastante Sofri é muito Eu lembro Na época da escola também Quando eu chegava Na merida Na escola Eu ia pra almoçar Pra comer lanche Eu chegava assim Sentava na mesa Com a turma E todo mundo Saiu de perto de mim Pensa Uma criança O psicológico De uma criança Ao ver isso As outras crianças As outras Murecaras Não querem se tumbar Com ela Não querem conversar Com ela Pensa Eu era Praticamente Sozinha Na escola Ela era Praticamente Um moleque Solitário Na escola Tá ligado Era muito ruim De repente Quando a mulher Tava falava comigo E tal Mas era muito complicado Muito complicado Muito E Eu lembro que Uma vez também Me fizeram de bobo Na escola também Foi na época Que começaram Os negócios De ativar Menininha Na escola E tudo mais E aí Eu me acabei E falou Fábio Você vai Teimar Mulher Hoje Vai lá Daquela menina Ela gosta De você Vai lá Que eu fui Com ela E eu fui Na maior Humildade Todo inocente Todo mundo Todo inocente E eu cheguei Na menina E ela Foi humilhada Tá ligado A menina Começou A me alfilar A menina Começou A me alfilar Com tudo Você é herófro Você acha Que eu vou Meijar Essa boca Que você tem Você acha Que eu sou Eu tenho A generidade Moldada Com Deficientes Como você E todo mundo Me zoando Me dando Me zoando De mim As amigas A menina Me zoando Também Na hora E eu comecei A chorar Eu falei Caramba Que frita Velho Tem sempre Psicológica De uma pessoa Dessa forma É muito complicado Era muito ruim Então eu cresci Muito Meio Muito Não querendo Começar Com ninguém Eu cresci Muito Querendo Se afastar De todo mundo As unicas Pessoas Que eu Voto De começar De ameaçar De zoar De tirar foto De beijar De zoar De brincar É com a minha família Só com a minha família Que eu tenho Pôr nessa intimidade Eu não gosto Muito de conversar Eu não gosto Muito de estar perto Porque É muito ruim Eu não gosto Porque De tanto que Eu já sofri Na infância Então eu tenho medo Que o pessoal Volte a me zoar Tenho medo Que o pessoal Volte A derrubada de mim Volte a Querer me alopiar Como eu fazia Antes Entendeu Então hoje Então é por isso Que eu falo Por conta de tudo O que aconteceu Comigo Na infância Eu meio que cresci Veio só O mesmo efeito Veio só Imaginando Nossa Eu tenho efeitos Que merda Eu não vou conseguir Sem ninguém Na vida Eu não vou conseguir Sem nada Então hoje Eu gosto de joia Muito com Deus Para minhas qualidades Hoje eu gosto de joia Muito para minhas qualidades Beleza Então mano O fim É complicado É complicado Ser diferente E é mais complicado Ainda saber Que eu vou ter que conviver Com isso a vida toda Entendeu Sempre vai faltar Alguma coisa Para mim Sempre vai faltar Sempre Por exemplo A minha voz Nunca valia lá Eu nunca vou conseguir Ter uma voz Que eu gostaria de ter Eu nunca vou conseguir Tudo bem Eu posso fazer Eu posso fazer Fogo Eu posso fazer tudo Para tentar melhorar Minha voz Mas não vai melhor Os médicos já me saem A sua voz não vai melhor No máximo A gente consegue Te ajudar A falar melhor A ter mais desenvolvedura Melhor aí com as pessoas A se comunicar melhor Com as pessoas Mas a sua voz Não vai melhor Vai ficar sempre assim Por conta da minha Valência Por conta do meu Problema na boca Por conta da minha Deficiência Na boca A minha valência Eu tenho Eu tenho dificuldade Para evoluir Para morrer Porque o meu dente Dói para falar Quando eu começo a fome O meu dente Sou frágeis O meu dente Dói quando eu falo Quando eu fomo Então é muito complicado Então sempre Vai faltar alguma coisa Para mim Sempre Por exemplo Em breve Eu vou arrumar o dente Eu já arrumo Eu já faço o dente Está pelo meio Tudo certinho Mas eu estou falando Que em breve Eu vou arrumar Tudo o dente Eu vou Como é que está Eu vou colocar em frente Deixar tudo No meio Tudo gentinho Tudo arrumadinho Mas mesmo assim Não vai mudar nada Porque Eu vou ter Um sorriso bonito Porém A minha voz ainda Vai estar ruim A minha boca ainda Vai estar Deixar toda hora Vai estar forte Como todo mundo fala Então quer dizer Sempre vai faltar Uma coisa pra mim Sempre O que fazer Com tudo isso Vai se Deixar na camiseta Ou vai Achar uma saída Ou se você tem Uma saída Ou se você tem Uma saída Exatamente 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 Ao invés de ficar Na queda chorando Eu simplesmente Encontrei o jeito De ser Ver sobre a sua idade Mostrar para o mundo Mostrar para o mundo Que Os eficientes As pessoas eficientes Também Podem Podem Confissar tudo Podem Confissar o mundo Podem ser felizes Hoje eu me considero Feliz Da caramba Hoje eu me considero Bem feliz mesmo Bem feliz mesmo Porque eu praticamente Esqueço que eu tenho Problemas Praticamente esqueço Que eu tenho Problemas Eu só lembro Que eu tenho Problemas Quando eu vou No médico Quando eu preciso No médico Aí eu vou lá Aí sim Eu lembro Que eu tenho Problemas Que eu tenho Que me tratar E tudo mais Mas fora isso Eu esqueço Que eu tenho Problemas Então pelo menos Eu falo de problemas Nem eu Não gosto Eu não gosto Eu não gosto Desse negócio De ficar no médico Eu não gosto Eu odeio Ir no médico Eu odeio Ter que ficar Livrando Dos meus problemas Eu odeio Ter que ficar Livrando Eu preciso Me tratar Eu preciso Fazer isso Fazer aquilo Por exemplo Eu tenho Desse aparelho De ouvido Porque Eu sou suído E olha Que doido Eu sou suído E mesmo assim Eu consigo Eu consigo Eu consigo Eu consigo Eu consigo Me comunicar Com as pessoas Por que? Porque de ter que Esquecer Os meus problemas Eu passei a viver Naturalmente Eu passei a viver Como uma pessoa Normal Mas sim Eu sou suído Eu não escuto Praticamente 90% Eu escuto Basicamente 5% Eu escuto Tudo bem baixo Bem baixinho Então mano É muito ruim É muito complicado Mas eu vivo Normalmente Lógico que Em vez Eu vou comprar Meu aparelho Eu já tive Apareio de ouvido Sempre Quando eu coloquei Meu aparelho de ouvido Eu chorei Também Porque eu coloquei Com a minha tia Minha tia Não vou no mestre E a gente colocou Porque eu vou ver O dia e tal Quando eu coloquei Meu aparelho de ouvido Acho que eu tinha O que? 17 anos 16 anos Mano Eu chorei Eu chorei Porque mano Eu comecei a ouvir tudo Nossa que da hora Tô ouvindo tudo Tô ouvindo Tô ouvindo As pessoas conversarem Do outro lado da rua Aí Passarinho passando Eu comecei a ouvir Passarinho Cantando E eu olhava assim Tava caramba O que que é isso Eu tô ouvindo tudo Mano Eu chorei Porque foi muito top Foi muito top Porque eu passei Praticamente 16, 17 anos Sem ouvir nada E de repente Coloquei na parede Ouvindo E comecei a ouvir tudo A minha tia falava Bem baixinho E eu ouvia bem alto E eu falava Nossa que da hora Pela primeira vez Eu tô ouvindo a voz Pelo mundo Pela primeira vez Eu tô ouvindo O avião passando E eu ouvia O avião passando E eu olhava O avião passando E eu falava Caramba é o avião Entendeu? Então mano É muito top É muito Eu não sei explicar Mas é isso E quando eu falo Que eu sou sujo As pessoas não acreditam As pessoas falam Caramba Você é sua E como você consegue Se comunicar comigo Como você consegue Conversar comigo E tudo mais Você consegue me ouvir Porque ela fala Irmão Eu consigo te ouvir Pouco Eu consigo entender O que você fala Porque eu leio O seu lado Entendeu? Não tem nada Eu olho Pra sua boca E sei O que você fala É basicamente assim Que eu consigo entender Eu consigo te ouvir Falei bem baixinho Bem pouco Às vezes Eu consigo realmente Entender o que você fala Porque eu olho Pra sua boca E nem o seu lado E é assim que eu consigo Ouvir as pessoas E é assim que eu consigo Entender as pessoas Muita gente não entende Muita gente fala Caramba Mas é isso Por quê? Porque eu esqueci Os meus problemas E comecei A focar Em ser uma pessoa normal Querer ser Normal Normal Por exemplo Eu tenho que usar A aparelho de ouvido Mas eu meio que não gosto De colocar a aparelho de ouvido Porque as pessoas Meio que ficam olhando Ficam Olhando estranho E tudo mais E com a aparelho de ouvido Assim No ouvido Sei lá Vai ficar Muito Na capa Se a gente tem cliente Fica muito na capa Tem um problema E tudo mais E eu Eu meio que não gosto Que as pessoas Me olhem com o problema Por exemplo O pessoal da minha família Ninguém me olha com o problema Ninguém me olha com o problema Todo mundo me trata Como ser humano normal Todo mundo me trata Como ser humano Normal Sem nenhum problema Então é isso que eu gosto É isso que eu gosto Entendeu? Eu não gosto De falar de pessoas Me olhem com problema Me olhem com deficiência Me olhem com desprezo Eu não curto isso Então é por isso que eu gosto De viver Normal Como ser humano Normal E é lógico Que eu tenho que me tratar Tenho que ir no médico Tenho que fazer Certamente O que eu preciso fazer Da meia lá Certo? Da meia lá Por exemplo Você falou aí Da minha mãe Que o médico Falei a morrer Às vezes De idade Sim Quando eu nasci Segundo a minha mãe Meu pai Meu tio Quando eu nasci O médico Disseram pra mim Rapaziada Que eu ia morrer Às vezes de idade Porque eu tinha Meio problema de saúde Aliás Eu já tenho Mas É engraçado Que eu já tenho 27 anos Ou seja Eu consegui Passar na idade Que os médicos disseram Que eu não ia nem Aguentar Certo? Lógico que eu passei Com muita dificuldade Não vou falar pra vocês Que foi fácil Que eu passei Aos anos Foi simples Não foi Eu tive muita dificuldade Eu fui muito no médico Eu fiz muita cirurgia Tá ligado? Foi muito complicado E quando eu tive E quando eu cheguei A minha religidade Quem morreu Foi a minha mãe Então pensa No psicológico De uma criança De minha religidade Com deficiência Com muitos problemas Precisando de um médico Precisando de fazer cirurgia Precisando de serviços De tratamentos Como eu servia Foi a minha mãe E de repente Vinha a minha mãe Doente Com cansa de mama Doente Sem poder Me levar No médico Sem poder Me ajudar Nas coisas Que eu precisava Pensa no psicológico Dessa criança Como foi Foda Foi horrível Foi horrível Foi horrível Rapaziada Eu dormia Com a minha mãe Eu dormia No mesmo quarto Com a minha mãe Eu via Minha mãe morrendo Pensa no psicológico De uma criança Ver a sua mãe Morrendo No quarto Todos os dias Eu via Ela falava Com ela Vitor Com dois E eu falava Cara Minha mãe Estou morrendo Ela está morrendo Careca Com dois Senhas Senhas Porque ela fez uma cirurgia Tirou o senha Porque o câncer Dominou tudo Tendo que tirar os senhas É A força do senha A força do senha Pensa O senha Humana A força do senha Cara Era horrível Foi horrível Então imagina O tempo que eu tinha O que eu tinha O que eu estava fazendo Eu tinha Foi muito forte Foi muito forte E hoje O que você faz? Oi? É porque você trabalha Hoje? Então Hoje eu trabalho Com o marketing digital Lembra? Hoje eu sou afinado No marketing digital Também sou produtor Trabalho no Youtube Também Faço vídeo Faço vídeo No Youtube Às vezes eu coloco Alguns vídeos De motivação Eu não gosto muito De colocar Porque quando eu coloco Muita gente vem me criticar Vem falar Que a mulher Você está fazendo isso Só para os outros Ficar fundões de você Você está fazendo isso Só para O pessoal Ficar fundões de você E tal Então eu não gosto muito De colocar vídeo Motivacional não Apesar De dar muito certo Porque muita gente gosta De meus vídeos Motivacional Muita gente gosta De não vir falando No Youtube Eu posso sim Viver do plano Os vídeos Motivacional Mas eu posto mais Conteúdos de De vendas Conteúdos de Como vender Com o trabalho Na internet E muita gente E muita gente Sistema em mim Eu acho que eu ajudava Muita gente fala Vem Se você Com qualquer problema Com qualquer dificuldade Consegue trabalhar Na internet Consegue viver disso Eu também consigo Eu também quero Eu também posso E eu falo Vem Com certeza Você pode Com certeza Você consegue Chegar muito mais longe Do que eu Porque é muito ruim Eu enfrento Muitas dificuldades Para chegar até aqui Então se você Não tem nenhuma dificuldade Você pode chegar Mais longe Do que eu Mais rápido Bem mais rápido Bem mais rápido Quer ver o exemplo? O Youtube Não mostra Meus vídeos Para mais pessoas Por quê? Por causa da minha sala O Youtube Não mostra De áudio ruim Você já sabia disso Galera? O Youtube Não mostra De áudio ruim Se você faz um vídeo Com áudio ruim O Youtube Não mostra Para ninguém Porque ele sabe Que ninguém vai entender Aquele áudio Então Para o seu vídeo Ser bom Para o Youtube Mostrar para todo mundo O seu vídeo Precisa ser perfeito O áudio Do seu vídeo Precisa ser perfeito Entendeu? E mano Eu já recebi Muitas mensagens No Youtube Falando para mim Melhor o seu áudio Melhor o áudio Nos seus vídeos Para a gente mostrar Para as pessoas E eu mando Mensagem para eles Falando galera Falando O Youtube Eu não consigo Melhor o meu áudio Eu tenho Tendo uma fora E tudo mais E ele não pode Fazer nada É a regra Se o áudio Do seu vídeo É ruim Ele não vai Mostrar para ninguém Então olha As dificuldades Que eu enfrento No Youtube Olha O preconceito Que eu enfrento Eu não posso Me aparecer Para muitas pessoas Por causa da minha voz Por causa do meu áudio Porque se é ruim O meu áudio O Youtube Não vai mostrar Para ninguém Então olha As dificuldades Que eu enfrento Então se você Tem uma voz boa Se você é perfeito Velho Você tem tudo Para você No Youtube Você tem tudo Para criar Qualquer vídeo Lá cadendo Faz um vídeo Cadendo E posta no Youtube Você vai bombar Agora eu não Eu não vou conseguir Bombar tão rápido Por exemplo Já estou há dois anos No Youtube Posto um vídeo Todo dia E até agora Ele estourou Até agora Meu vídeo não voltou O vídeo maior Para quem é Tem 500 visualizações Por quê? Porque o Youtube Não mostra para ninguém Por quê? Porque o laudo Do meu vídeo É ruim A minha voz É ruim O Youtube Não vai gostar Para ninguém Ele já disse Isso para mim Então olha As dificuldades Que eu enfrento Para trabalhar No internet Vocês estão pensando Que é fácil Não é fácil Então se você É mais perfeito Se você é melhor Do que eu Velho Você tem tudo Para você Tudo Só não vai conseguir Ficar no pé Porque você tem Tudo Para você Tudo Tudo Então hoje Eu trabalho no Youtube Hoje eu Sou Produtor Tenho treinamento Que ensino A viagem A gente Tem problema Certo Rapaziada E eu estou Fazendo certo Todos os meus alunos Que entram Dentro do meu curso Vêm lá O meu módulo De caixão Na minha história Divina O meus alunos Se motiva Falar Caramba Parabéns Tenho a sua história Divina Parabéns Tenho o seu curso Parabéns Tenho o seu trabalho Tenho a sua garra Tenho a sua vontade De vencer Tenho a sua vontade De viver Entendeu Rapaziada Então é isso Se eu consigo Vocês também conseguem Beleza Não desiste As coisas Que vocês querem Entendeu Rapaziada Se eu consigo Vocês conseguem Entendeu O cara que fica Muita voz O cara que é surdo Vocês acham que é fácil Para mim Assistir os vídeos Os cursos De marketing digital Que eu já comprei Os cem da mente Que eu conto E põe para ouvir É muito ruim Para me ouvir Eu ouço Com muita dificuldade Mesmo com o corpo De ouvindo Eu ouço Com muita dificuldade Então pense aí Como deve ser A dificuldade Para me aprender Também Então tudo É uma dificuldade E eu vou Pegar um pouquinho Que eu aprendo Um pouquinho Que eu sei E vou aplicando Na minha vida Vou aplicar em tudo Entendeu E sempre vai ser Assim a vida toda Sempre vai ter Dificuldade na minha vida O que eu tenho que fazer É o seguinte Fechar os olhos Para os problemas Fechar os olhos Para os dificuldades E simplesmente Pensar E ser uma pessoa melhor Pensar em ser Alguém melhor Todos os dias Entendeu Pensar em as minhas qualidades Porque todo mundo Tem qualidades Eu sei que você Tem defesa Mas Se ela nos tem Começa a ver Suas qualidades E melhor ainda Mostre as suas qualidades Para o mundo Já é Se você mostrar As suas qualidades Para o mundo Você vai Bombar na vida Você vai explorar Eu tenho certeza Muito bom Muito bom Ó, eu estou evitando De falar Tá dando eco Então deixa eu falar Porque ele está Falando que ele está Falando que ele está Falando que ele está Eu sei que você está Falando que ele está Falando que ele está Falando que ele está Falando que ele está Todo mundo Todo mundo Falando que ele está 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 Sobre o curso? Assim? Então, rapaziada, o meu fundamento... Não, eu vou explicar ali no começo, certo? Primeiro, eu trabalhava aí, né? Tenho que saber como afinhado desde 2014, mais ou menos, certo? Daí, galera, de 2014 até 2017, mais ou menos, é, 2017, eu fiz uma média de 200 mil reais. Tenho que saber como afinhado, 200 mil reais, certo? Beleza. Daí, em 2017, eu criei o meu primeiro treinamento, que foi o e-book. Esse e-book, como eu venho até a ver? Eu consegui colocar, acho que uns 10 mil alunos dentro desse e-book. 10 mil alunos eu consegui colocar na época, porque era só eu que tinha esse treinamento de renda me fazer, em 2017. Beleza. Daí, eu fui crescendo, fui crescendo. Fui melhorando o meu curso, o meu treinamento. Hoje, o meu treinamento se chama Rico com a TV, certo? E hoje, o meu treinamento não é mais em e-book. O meu treinamento é em 20 horas, é o mais ou menos em 20 horas. Ou seja, você vai aprender como passo a passo, como vai agir no teu treinamento, como trabalhar com o treinamento, como começar no zero, como escolher o seu lixo, o seu produto. Tudo. Você aprende tudo como trabalhar no treinamento. Desde o iniciante até o avançado. Você aprende tudo no meu treinamento. E é tudo em vídeo-aula. Você não vai... Tem tudo em vídeo-aula. Tem mais de 100 aulas lá. Mais de 100 aulas. Tem acho que umas 150 aulas, mais ou menos. Beleza, né? Tem móveis bolos, que é sobre YouTube, sobre venda no Facebook, venda no YouTube, venda no Instagram. Então, assim, rapaziada, eu acho que o foco do meu treinamento é Instagram. Você vai aprender tudo que eu aprendi em 7 anos de mercado. Você vai aprender tudo que eu sei em 7 anos de Instagram. Em 7 anos de venda no Instagram. Beleza? Hoje eu não trabalho mais como afiliado profissional no Instagram. Hoje eu sou mais produtor. Beleza? Mas, quando eu vendia como afiliado, quando eu era profissional, como afiliado, eu vendia muito. Eu fazia 10, 15 vendas por dia. Somente noite a ver. Porque eu não era apenas 5 horas por dia, 3 horas e não era muito bem. Beleza, pessoal? Lógico que, para isso, eu tinha perfil com mais de um minho sem doido. Eu tinha vários perfis de fazer. Então, era um trabalho bem grande aí. Lógico que não é tão fácil assim, vai agir em 30 a ver. E é por isso que existe o treinamento. Para quê? Para você aprender todo o passo a passo. O método que você prefira seguir. Tudo certinho. Para que você possa chegar até 1 milhão sem doido. 2 milhão sem doido. E assim, conseguir fazer vendas e vendas todos os dias. Como afiliado. E viver somente noite a ver. Porque dá para viver somente noite a ver. Beleza? Eu acho que não dá para você ganhar milhões, tem que saber. Mas dá para você vender pelo menos no mínimo 10 mil por mês. Se não é frio, tem que saber. E 10 mil por mês... 10 mil por mês. Tem que saber, galera? É muito dinheiro. Beleza? É muito dinheiro. Ganhar 10 mil por mês. Tem que saber que amanhã ele é em 3, 4 horas por dia. Bom, é muita grana. Ninguém ganha isso, velho. Ninguém. Então, se você conseguir, fala bem. Você já está no topo aí. Você já está no topo aí do pessoal que vai muito dinheiro mesmo aí pela internet. Beleza? E é isso, galera. O meu treinamento é somente que ele está vendo. Você aflige a vender que ele está vendo sem precisar aparecer. Certo? Mano, eu quero falar para você. Eu me vejo agora. Eu fiz um anúncio esses dias aí. Esse dia não, faz o tempo, né? Um anúncio no Facebook em mim fazer. Venderam o meu curso, né, velho? Falando para o pessoal assim. Você foi de trabalho que ele está vendo sem precisar aparecer e tudo mais. Aí, velho, teve um cara que viu o meu vídeo, o meu anúncio e ele começou a mostrar para todo mundo o meu anúncio. Falando, rapaziada, esse daqui é um exemplo. Esse daqui é um exemplo. Olha esse cara. Ele está fazendo anúncio, vendendo um curso, ensinando a ganhar dinheiro sem precisar conhecer. E ele, com certeza de problema, com certeza de dificuldade, está aparecendo, se mostrando, mostrando a cara. Porque vocês aí, que são perfeitinhos, que são bonitinhos, têm medo de fazer vídeo. Têm medo de gravar vídeo. Então, seguem o exemplo desse cara. E aí eu comecei com ele, foi muito amizade e tal. E tal assim, rapaziada. Muita gente vê isso também, que eu ensino as pessoas a viajar sem aparecer, não é para ver? Mas eu, que tinha tudo para não aparecer, simplesmente apareço. Então, assim, rapaziada. É questão de mentalidade, tá ligado? Questão de mentalidade. Foi nessa cabeça que você tem que aparecer. Foi nessa cabeça que você não prefira se preocupar com o que os outros vão dizer a seu respeito, tá ligado? Imagina se eu começasse a me preocupar com o que as pessoas vão dizer a meu respeito. Vem, eu não ia nem sair na rua. Eu não ia nem sair na rua, rapaziada. Beleza? Se fosse que eu me pensar no que as pessoas vão dizer a meu respeito, se é louco, eu não ia nem sair na rua, velho. Nem sair na rua. Nem sair na rua. Beleza? Então, assim, velho. Simplesmente faça. Simplesmente seja você. Independente se você tem problema, se você não tem. Se você... Sei lá, velho. Seja você na internet, na rua, com seus amigos, com suas amigas, com seu namorado, seu namorado. Seja você, velho. Seja simples, seja humilde, não se impede com seus problemas, se você tiver, se você não tiver. Beleza? Se alguém falar melhor pra você, simplesmente fica tranquilo, não entrega mais longe de mim. Velho, teve uma vez que tentaram me bater, tá ligado? Tentaram me bater. Me zoaram, tentaram me bater e tal. E aí eu cheguei em casa, velho, me ajoelhei e simplesmente comecei a orar por essas pessoas que me mataram, que tentaram me diminuir, tá ligado na rua. Eu cheguei em casa, me ajoelhei e me ajoelhei por eles. Por quê? Por quê? Não é da minha conta, é da conta de Deus, velho. Se Deus me fez assim, então quem tá me zoando, quem me zoar, quem me arrisou de mim, quem fala menos de mim. Por exemplo, como já fizeram muito na internet, não tá falando direto de mim, não tá falando direto comigo, tá falando direto com Deus, velho. Tá falando pra Deus, por quê? Foi Deus que me fez assim. Foi Deus que me escolheu pra ser assim. Então, se Deus me escolheu pra ser assim, se você me arrisou de mim, você tá me arrisando de Deus. Se você me zoar, você tá zoando Deus. Então, você não tá mexendo comigo, você tá mexendo com Deus. E aí, a conta chega muito mais alta. Beleza? Então, ó, presta atenção. É uma coisa muito bizarra esse negócio que eu acabei de falar. Deus me escolheu pra ser diferente, beleza? Então, se você me zoou, você tá zoando Deus. Se você tá me arrisando, você tá simplesmente dando risada de Deus. Por quê? Porque foi Deus que me escolheu pra ser assim. Foi algum motivo. Quem vê, rapaziada? Bom, vou contar a fingir o que aconteceu, mano. Aconteceu esse ano, é recente essa história. Eu tava fazendo um anúncio na internet, né? Vendendo meu curso e tudo mais. E aí, velho, teve uma rapaziada que começou a me zoar no meu vídeo lá, no anúncio. Começou a me zoar. Esse deficiente, essa boca franca, esse encaramaçada. Não sei o que. Começou a me zoar, me zoar, me zoar. E eu simplesmente deixei quieto. Não refundi em nada. Deixei todo mundo me zoando lá nos comentários. Beleza. Daí, um dia esse cara que me zoou muito, né? Ele zoou bastante. Devemos de mim e tudo mais. Um mês depois, esse cara que me zoou, no vídeo lá, me mandou mensagem no Instagram. Falando assim, mano, me perdoa se eu tivesse zoado. Me perdoa se eu tivesse falado mal de você e tudo mais. Eu caí de morte essa semana. Me quebrei todo. Coloquei o pino na pele e tudo mais. Meu filho que ia aparecer morreu. Aí eu olhei assim e falei, caramba, velho. Não acredito nisso, velho. Aí eu falei, mano, você já tá perdoado, velho. Eu acho. Eu já te perdoei, velho. Você falou porque você quis falar. O problema não é meu, velho. Você falou, você não mexeu comigo. Você mexeu com Deus, velho. E a conta veio. Porque depois de uma semana, depois de um mês, que esse cara me zoou na internet. Falou mal de mim. Me xingou muito. Me xingou de ineficiência. Falou que eu era um merda. Falou que eu tinha a cara deformada. A cara amassada. Me zoou demais, velho. Me zoou demais. E aí, um mês depois, o filho veio e tal, velho, você morreu. Olha a situação. O filho veio e tal, velho, você morreu. Ele caiu de moto. Tinha que colocar filho na terra. Ou seja, Deus tocou nele, né? Deus falou, você tá zoando o meu filho? Você tá falando mal do meu filho? Que eu escolhi pra nascer do jeito que ele nasceu? Então, agora você vai ver o que vai acontecer com você. E aí, o filho veio e tal, até você morreu. Você tem noção do que é isso? Não foi, não. Então, antes de você ter isso, né, amor? E aí, ele veio e me pediu perdão. E eu falei, velho, você já tá perdoado faz tempo, velho. No momento que você me zoou, eu já te perdoei. Já falei, perdoe, eu te perdoar. Agora, se aconteceu isso com você, o problema já não é meu. O problema agora é com Deus, né? Você e Deus, né? Entendeu? Então, com certeza, esse cara que me zoou ainda, aconteceu isso com ele. Com certeza, ele aprendeu a lição. Ele nunca mais vai falar mal de ninguém. Nunca mais vai chegar ninguém na vida. Porque ele aprendeu a lição. Entendeu, rapaziada? Forte. Forte. Então, é o seguinte, velho. Volta aqui. Volta aqui. Tudo que você conseguiu aqui é pra encarar a gente. Principalmente quem é perfeito. Agradeço muito, viu? Agradeço a Deus pela tua... Que você conseguiu te levar nessa mensagem longe. Através da internet. Tá bom? Muito obrigado por esse convite. Por que você acabou todo mundo que esteve aqui com a gente. Parabéns a todos vocês. Zero ou vim, Fábio. Fábio, deixa aí o pessoal que está no nosso canal. Entendido. Deixa um abraço, pessoal. É assim. Então, é isso, rapaziada. Muito obrigado a todo mundo que está aqui na hora, que esteve aqui na hora com a gente. Certo? Eu espero que eu tenha hipotetário pelo menos uma vida. Não precisa nem ser duas. Não precisa ser atletas. Uma vida só, rapaziada. Uma vida só hipotetária. Uma vida meio horária. A partir de hoje, já vai fazer toda a experiência na minha vida. Beleza? Uma vida hipotetária. Já vai me fazer dormir bem e dormir muito feliz hoje. Beleza, rapaziada. E o que eu quero falar para vocês é isso. Põe o joelho para os seus problemas. Sejam pessoas melhores. Beleza? Sejam pessoas melhores todos os dias. Certo? Põe o joelho para os seus problemas. E, por favor, não despreze ninguém. Não despreze ninguém. Porque é horrível ser desprezado. Beleza? Não zoa ninguém. Não fala mal de ninguém. Não xinga as pessoas. Porque você não sabe o que elas passaram. Beleza? Não... A pessoa pode ter problemas. Pode ter o que for. Não despreza ela. Não fala mal dela. Não xinga ela. Não coloca defeitos nela. Procura sempre ver as qualidades das pessoas. Porque todo mundo tem qualidades. Eu sei que todo mundo tem defeitos. Não é só eu que tenho defeitos. Eu acho que todo mundo tem defeitos. Mas, olha, sempre para as qualidades. Porque, da mesma forma que as pessoas têm defeitos, pode ter certeza que elas têm muito mais qualidades do que defeitos. Então, antes de você julgar a pessoa, desprezar a pessoa, procura ver as qualidades dela. Procura ver as coisas boas que ela faz. As coisas boas que ela é. Beleza? E é isso que eu quero que você entenda, rapaziada. Seja melhor sempre. E agradeça a Deus todos os dias. A agradeça a Deus todos os dias. Simplesmente agradeça. Porque muita gente fala pra mim, sabe? Você, com tanta dificuldade, com tantos problemas, você tem mochinho para remecer? Sim. Tem muitos mochinhos para remecer. O primeiro motivo é que eu não sou de mente. Eu também não muito bem que eu nasci com tendência. Aquelas crianças que moram aqui no fora, que são deficientes mentais. Mas não. Eu nasci com uma inteligência muito grande. Eu nasci perfeitamente aqui dentro da lua. Perfeitamente. Então, eu tenho sim mochinho para remecer. Por exemplo, eu já saí. O médico disse que eu ia morrer há dois anos de idade. E eu já tenho 27. Mas o mochinho para remecer todos os dias. Eu vivo cada vez melhor. Eu tenho sim mochinho para remecer todos os dias. Então, agradeça sempre. 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 Todo mundo tem mochinho para remecer. Todo mundo. Então, se você não agradece, você está sendo... Você está simplesmente vivendo aí na... Entendeu? Sei lá. Você fica agradecido. Agradeça e seja sempre melhor para o dia. Beleza? Seja sempre uma pessoa melhor para o dia. Tamo junto, rapaziada. É nóis. Obrigado, gente. Tamo junto. Boa noite a todos. Fica com Deus, galera. Amém. Valeu, irmão. Valeu, irmão. Tá subindo. Tamo junto.